O Demônio Verdadeiro O Demônio Verdadeiro O Demônio Verdadeiro O Demônio Verdadeiro Eu ponho a valer que namova Vá teva uita, meu Eu ponho a valer que namova A sã de vida ilha Da nhoqueta Bota aje Dama famosa Você já sabe que indo com este beat Aje, tradução Eu ponho a valer que namova Vá teva uita, meu Eu ponho a valer que namova Vá teva uita, meu Eu ponho a valer que namova Vá teva uita, meu A CIDADE NO BRASIL